E aí, olha lá, olha lá E aí, vai, vai E aí, olha lá E aí, olha lá E aí, olha lá E aí, olha lá E aí Parece que é muito ruim E aí Opa! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL